Eu acho que é fundo velho Eita porra Olha os dois só Volta Volta Isso é 4 de fundo Não é o meio eu acho Não é o meio eu acho Cuidado é o espelho Cuidado é o espelho Cuidado é o espelho É o espelho Peguei a ligação Voltaram O cara tava fazendo a ligação Mas se fudeu O cara não morre O cara não morre Ele tava sim Esse mano de pé eu caí ta citado De bom de bom Vai Pedrinho você ta tirando Beleza valeu Tô só uma pessoa a zoa também Tem um vindo caso Ah que pariu mano Vai se fuder Na real vou ficar resuado também A foda ai Olha o carai olha o posição Boa mano detour corintiano Tchau, tchau.